O presidente da LERJ, André Siciliano, recebeu familiares das vítimas da chacina de Vigário-Geral para tratar do projeto de lei do governo que restabelece a concessão de pensões mensais vitalícias aos sobreviventes ou familiares de vítimas. Na reunião, também estiveram presentes o deputado Bruno Dauari, o senador Carlos Portinho e o desembargador José Amunhoz Pinheiro, que acompanha o caso e auxilia as vítimas desde quando era promotor do Ministério Público. O texto também vai beneficiar familiares dos jovens mortos na chacina da Candelária e de Geisa Gonçalves, que estava grávida e foi morta no episódio envolvendo o ônibus 174 no Jardim Botânico. Candelária, houve várias condenações. Vigário-Geral também houve condenações, não tanto quanto queríamos, mas conseguimos impedir uma impunidade. Porém, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos reconheceu que nos dois casos não houve impunidade, houve uma resposta da Justiça, do Tribunal do Juiz e do Ministério Público. Mas era necessária uma reparação, no mínimo moral. Por um bom período, muitas das vítimas ou familiares ficaram sem receber. Então havia um passivo, retroativo. E isso novamente criou uma dificuldade. Vera Santos perdeu oito familiares na chacina. Ela fala sobre a dor da perda e as dificuldades que ainda enfrenta por conta da situação. Perda da família, sabe? Porque fica um vazio muito grande, sabe? Então, a pessoa tem que dar muito valor para a família, sabe? Porque eu perdi minha família inteira. Vai vir de grande ajuda, sabe? Esse retroativo, né? Eles votando. E acredito em Deus que vai dar tudo certo. Presidente da Associação de Familiares da Chacina de Vigário-Geral, Iracilda Toledo, comemorou a reunião para solucionar o problema, ressaltando que o caso não pode ser esquecido. A gente não vai deixar cair no esquecimento, mas foi fechado com chave de ouro pelo presidente da casa, André Siciliano. Eu só tenho que agradecer. Foi assim um... Foi como se a gente tivesse um gol de placa hoje. Foi um gol de placa. O deputado Bruno Dauari citou a reparação histórica que o Estado tem com as vítimas e o trabalho em conjunto do Poder Executivo e Legislativo. Hoje a gente corrige um equívoco histórico que foi justamente essa suspensão e através do projeto de lei que articulamos junto ao Poder Executivo, a gente consegue trazê-lo para a LERJ. O presidente da LERJ, André Siciliano, pautou o projeto de maneira multicélere. E a gente consegue hoje, vai conseguir, se Deus quiser, pagar de forma retroativa essas pensões que foram suspensas ao longo desses anos todos. Legenda Adriana Zanotto